E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, porque hoje, galera, é sério, hoje eu tô aqui ó, com um amigo meu aqui, o Yuri, e aí Yuri, beleza? Beleza? O Yuri, galera, ele tinha me emprestado essa MT-09 dele, aquela vez que eu testei, vocês lembram, quando eu tava querendo comprar uma moto, ele pegou e emprestou a MT-09 dele pra me dar uma volta, e depois que ele deixou dar uma volta com essa volta, não teve jeito, velho, tipo, não aguentei, eu comprei a MT-09 depois que eu andei na moto dele, e depois que eu comprei a moto, tem muita gente me pedindo pra me pegar e deixar a minha moto com escape solcano, e aí eu tomei naquela, sabe? Porque esse negócio de escape solcano tem um problema, a polícia acaba podendo multar por causa de escapamento, você tem que estar com o escape original, senão você acaba tomando uma multa aí por causa do escape, sabe? E hoje, eu tô aqui com ele aqui, ó, pra gente fazer uma comparação aí da MT-09 de escape original e a MT-09 de escape solcano. Mano, eu tô ansioso pra ver essa diferença, cês tá ligado que dá muita diferença um escape solcano, tanto que eu tenho lá a XJ6, cês já viram o barulho que é a XJ6, meu irmão, a XJ6 faz muito barulho, por quê? Porque o escape é solcano. E aqui na MT-09 dele, olha o jeito que tá o escape, vem aqui pra vocês verem, vem aqui, vem aqui. Ó, tá com o escapão direto ali, ó, direto. Parece que é uma ponteira, mas de ponteira aquilo ali não tem nada, aquilo ali, meu amigo, tá só o miolo. Aquilo ali, ó, tá direto, tá solcano. Dá pra colocar um DBkiller, né, que cê falou, né? Dá pra colocar sim, dá pra adaptar um DBkiller e fica um barulho mais legalzinho de se ouvir, não fica tão estralado. Não fica tão alto. Não fica tão alto. Mas a gente é louco, a gente gosta de andar assim mesmo. Tem que andar causando, né? Causando. Se não for pra causar, galera, não vira nem sair de casa, tá ligado? E hoje a gente vai pegar, vai dar uma volta aqui, vamos comparar, vamos ver o jeito que vai ser, vamos ver se a diferença realmente é muito grande. Afinal, eu tô com a minha moto aí, tem uns 20 dias por aí, então já acostumei com o barulho dela de escape original e eu acredito que se eu andar na moto dele vai dar muita diferença. Bom, vamos lá, vamos começar aqui, ó, ligando as motos pra vocês verem mais ou menos aí a diferença do barulho e depois a gente vai andando e depois a gente vai pra um lugar assim mais afastado talvez e corta o giro. Porque aqui onde que a gente tá, como vocês estão vendo, ó, tem bastante prédio, então não dá pra pegar e cortar giro aqui. Falando nisso, mano, a menina lá que eu testei, se ela é interesseira, mora aqui perto, hein? Acho que eu vou lá buscar ela, hein? Que tal ela buscar ela, galera? Sei de nada, hein? Bom, vou dar a primeira partida aqui, ó, na minha moto. Calma aí, Yuri, que já a gente liga a sua moto pra não ver. Só lembrando de uma coisa, galera, vamos colocar uma meta aqui, ó, de 150 mil likes nesse vídeo. Se esse vídeo aqui atingir 150 mil likes, eu vou tentar comprar um escape igual dele pra minha MT. se atingir 150 mil likes, daí a gente pega e deixa a minha moto só o cano de verdade. Ó, o barulho de escape original é esse. E aí, Yuri, o que você acha do escape original? Deu bom não, hein? Você não tem saudade, não? Bom, agora vamos pegar, vamos ligar a moto dele aqui, que tá com o escape só o cano, a MT-09 só o cano, e vamos ver o jeito que tá o barulho, mano. Vai dar uma diferença, eu acho, hein? Ai, 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 hein? Ó. Foi. A pegada já é outra. Na lenta o negócio já fica sem troco, tá ligado? Agora, ó. Vai fazer barulhinho. Caramba! Caramba! Tá pega! Caramba! Caramba! Caramba, chegou, doeu o ouvido ali daquela aceleradinha. Bom, vamos fazer o seguinte aqui agora, Yuri. Vou deixar você andar na minha moto. Pode ser. Escape original e eu vou sair nessa aí, ó, de MT-09 só o cano, pra mim ver o jeito que é o barulho dessa moto aqui, comparado com a minha. Bom, vamos lá, vamos acelerar. E lembrando, se bater a metinha de like que eu coloquei, eu vou comprar um escape igual pra minha moto. Não é recalque não. Fechou. Não é recalque não, mas... Tem que causar, tem que causar. Tem que colocar um escape só o cano na minha MT-09. Não vai ter jeito. Bom, então, vamos pegar essas motocas aqui, ó, e vamos acelerar. Olha o ronco disso. E ele tá na minha ali, ó. Não dá pra nem ouvir nada, tá ligado? O barulhinho ali tá de escape original, tá ligado? Olha isso, tio. Ó, cê é louco, mano. Andando, o negócio é diferenciado. MT-09 só o cano, o bagulho é diferenciado, mano. Sério. Na minha isso aqui ia ficar muito louco. Sabe qual que é o problema mesmo? É a multa, mano. É a multa, tá ligado? Porque só o cano, tio, só o cano, se cair na blitz, mano, é da multa, tá ligado? Descão, ai, a parte triste. Olha! Parece que, tipo, parece que a moto fica mais forte, tá ligado? Por tá só o cano. Parece que a moto, tipo, fica mais levinha, tá ligado? Tipo, cê puxou o negócio, tipo, já meio que levanta, tá ligado? É um bagunzão bizarro, mano. Tá no modo A aqui, tá ligado? Porque eu já acostumei. Olha isso! Ó, ó. Mano, o bagulho, tipo, puxa muito, velho. Puxa muito, velho. Olha isso! Caloca! Não freia, não, pra ver que passa reto aqui, ó. Tá, pega! Olha os estouros do escape, mano. Tá, pega! MT, vou agachar. Ó, tô só acelerando, tá? Isso aqui é só no acelerador, tá, rapaziada? Só no acelerador, sem embreagem. Se usar a embreagem, pode você se matar, tá ligado? Não vira nem ficar usando a embreagem. Pra acelerar, tentar dar grauzinho, tá ligado? Sem embreagem não vai. E, ó, Ami, ó que coisa linda. O nosso amigo aqui, ó, ele tem um canal também. Dá uma acessada no canal dele lá pra vocês, ver o rolê de MT-09 dele. Yuri Fernando disse que está o canal dele. Então, vai lá dar uma ajudinha. Vem pelo like! O louco da cabeça! Ó! Dá uma pega! O bagulho puxa muito, tio. Essa moto, você é doido, mano. Eita, motinha louca da cabeça! Louca da cabeça mesmo essa moto, hein? Nossa senhora, doidão! Calma aí, busão! Calma aí, busão! Nosso amigo do busão! O bagulho, tipo, sai que sai, mano! E aí, o que vocês acham, galera? Comenta aí a diferença. MT-09, normal. E MT-09, só o cano. Eu sei que só o cano, o bagulho, fica a chave, hein, mano. Será que no difusor fica da hora desse jeito também? Porque eu queria colocar, tipo, um difusor na minha, tá ligado? Ao invés de deixar andando só o cano. Por causa que esse negócio de andar só o cano, mano, é, tem um uso das multas, né? E no difusor, a gente vai acabar andando aí, de escape original, tá ligado? A gente vai acabar andando de escape original com o difusor. Por quê? Porque o difusor, você escolhe original ou barulhenta, entendeu? O bagulho anda demais, se mancar, dá até medo, tá ligado? Tem hora que dá até medo, assim, tipo, você fala, meu Deus do céu, vou se matar, tá ligado? Tem que tomar cuidado, porque essa moto, que pra você tomar um cabote, é dois palitos, mano. Aí, 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 aí. Cuidado, Yuri Martins. Tem que tomar muito cuidado, porque ela sai mandando, tá ligado? E ela levanta, limpina. Parece um cavalo louco essa moto, tipo. Olha lá, ó, puxa o negócio e vem, tá ligado? Ó, tô em quarta, vou reduzir o terceiro. Na reduzida, vocês viram, né? Vocês viram que na reduzida o negócio já sai mandando. Na reduzida o negócio sai mandando, filho, o bagulho é muito potente, mano. E esse barulho solcando aqui, tá dando um ar de agressivo na moto, que... Aí. Tá, pega! Cê é louco, cachoeira! Essa senhora! Mano, falava pra cê, tem que ter braço, hein? O bagulho é muito forte, tio. E ainda solcando? Cê é louco! Cê é doido, tio? O bagulho faz muito barulho, meu irmão. Vai dar uns pipocos ali no escape ali, ó. Aqui, vou te falar, hein. Uns pipocos bonitos de ouvir. Mas, né, o negócio é até parar de acelerar aqui. Porque senão, daqui a pouco, não vai se matar. Lá pra cê, essa moto aqui, ela já nem estiga o cara a acelerar, tá ligado? Ela já estiga demais. E o bagulho com esse barulho, meu irmão? Você quer sair esticando com força? Você quer dar um grauzinho, tá ligado? O bagulho é de outro mundo, mano. É de outro mundo. Nessa saidinha aqui mesmo, ó. Cê sai esticando aqui, ó. Cê cai, ó. Porque, ó, ó, empinou, tá ligado? Ela empina, mano. Ela é muito forte. Eu tenho com a certeza que o escape deixa ela mais forte. Porque como tá só o cano, não tem aquela marmitona, não tem aquele escapão grande, tá ligado? Porque a marmita, ela é pesada. A marmita é enorme, mano, a marmita de escape, tá ligado? Pessoal, a marmita é grande. Então, tipo, acaba reduzindo a potência da moto, né, o peso. Ali, ó, ó o tamanho do escape, tá ligado? Olha o tamanho do escape. Só pra vocês terem. Ó. Tem uma lombada, toma aí cuidado. E chama. E chama, bebê. Cê é louco? Cê é doido, fio. O bagulho é zica demais. Pesão chave. E aí, galera, o que vocês estão achando da minha nova moto? Cês acham que esse negócio da gente trocar de moto a cada um milhão de inscritos vai ser divertido? Vai ser legal? Quero que cês comentem aí abaixo a opinião de vocês. Eu tô achando bem legal. Sabe esse negócio aí de experimentar outra moto? É um negócio bem diferente, tá ligado? Bem diferente. E acredito que os vídeos estão saindo bem legais aí também por causa disso, tá ligado? Então eu quero comentário de vocês aí abaixo que eu vou estar de olho em tudo, beleza? Bom, vamos voltar lá pra casa. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, vamos carimbar o dedão no like aí. Vamos arrebentar o like. Voadora, corte de giro de MT-09 no like, beleza? Vamos nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E aí é nóis. Valeu e fui! E aí é nóis. Legendas por TIAGO ANDERSON